Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional e também ministro curso de maquiagem para maquiadores profissionais e para maquiadores iniciantes. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer juntas toda essa maquiagem. Eu vou fazer com vocês a pele, essa pele bem iluminada, bem trabalhada, e também esses olhos. Gente, esse olho é sim, é um clássico para atendimentos. Então fica de olho que tem muita dica legal para você conseguir uma alta durabilidade, uma alta pigmentação dos produtos, tá? Então fica de olho até o final desse vídeo que está recheado de dica, tá bom? Dá uma olhadinha aqui embaixo se você ainda não for inscrito no canal. Você está esperando o quê, hein? Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa também o sininho de notificação. É de graça, tá, gente? O sininho só vai te alertar sempre que sairem conteúdos novos por aqui. Temos conteúdos novos todas as semanas. Então, para você não ficar de fora dos nossos aulões, dos nossos tutoriais, ativa aqui o sininho, tá bom? Então agora, bora lá comigo para o tutorial dessa vez. Então, vamos começar fazendo a nossa pele. Eu já limpei a minha pele. Eu usei esse produto aqui da Ana Paula Marçal, que vocês sabem que eu amo. Esse daqui é o Eau Deficaz. Esse daqui é um produto 9 em 1. Eu sempre gosto de começar... Gosto não, né, gente? É sempre muito importante, na verdade, a gente começar a nossa maquiagem com a pele muito bem limpinha. Em seguida, eu vou vir com esse serum. Esse serum aqui é da Ruby Rose, Gotas de Encantamento. Vou aplicar aqui, principalmente nessa região aqui abaixo dos olhos, para a gente dar aquela boa hidratada. E você pode, nesse momento aí, usar o hidratante da sua preferência ou hidratante de acordo com o tipo de pele da sua cliente, tá? Então, se for uma pele mais oleosa, você pode dar preferência para esse tipo de hidratante, tá? Esse tipo aqui, o serum, que são maravilhosos para quem tem a pele mais oleosa. E se você tiver aí uma cliente com uma pele um pouco mais ressecada, você pode apostar naqueles hidratantes que são mais grossinhos. Tipo o da Nivea, sabe? Aquele da latinha azul. Vou deixando o potinho aqui do lado para vocês verem. Então, hidrata aqui bem todo o meu rosto. Estou usando aqui o pincel F001 da Belly Angel, o pincel baratinho do U-Fiber, para a gente espalhar todo esse hidratante. E agora que meu rosto já está devidamente limpo e hidratado, eu vou vir com a base. Hoje eu vou usar essa base aqui. É da Boca Rosa Beauty para Payot. Ela é uma base, gente, que se já tiver saído resenha dela, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. O review completo dessa base. É uma base de alta cobertura, longa duração, resistente à água. Mas eu vou falar mais detalhes e vocês vão ver a aplicação direitinho no vídeo que está aqui nos cards, tá? Então, depois passa lá para você ver. Se você quiser saber, essa daqui é a minha cor Adriana. Gente, essa base foi feita para mim. A minha cor e meu nome também, tá? Então, vou aplicar essa base aqui com o pincel. Eu vou usar esse pincel aqui, Foundation Blurring Blush... Blurring Blush... Esse nome é um pouco confuso, tá, gente? Ó, Foundation Blurring Blush, tá? Que é um pincel, nada mais é do que um pincel tipo Kabuki, mas ele é mais arredondado, tá? Então, vou aplicar com esse pincelzinho aqui por todo o meu rosto. Então, vou aplicar aqui com o meu pincelzinho a base por todo o meu rosto. Eu venho dando batidinhas, leves, arrastadinhas. Em seguida, eu vou vir com a esponjinha. Essa é uma esponjinha que ela tá sequinha mesmo, tá? Essa daqui é da Morphe. Venho dando batidinhas aqui pelo rosto pra gente assentar bem essa base. Deixa a base com acabamento mais bonito, sabe? Gente, eu não sei, assim, como que eu maquiava sem esponja, certo? Velho, porque eu acho que a base assenta muito melhor na pele com a esponja. Então, vem dando batidinhas aqui por todo o rosto. E agora, próximo produto, eu vou usar esse La Mousse aqui da Nath Capello na cor Vanilla. Esse aqui é um corretivo, tá? Corretivo de alta cobertura. E vou aplicar com um pincelzinho. Esse pincel aqui é um pincel de esfumar mesmo, tá? Vou pegar um pouquinho desse produto. Vou vir aqui bem no cantinho dos olhos. Esse produto, ele é bem mais claro que no tom de pele, né? Mas eu já tô usando aqui pra já fazer a parte de iluminação. Como essa base, ela corrige bem, né? Manchinhas, olheiras e tudo mais, eu não tenho necessidade, no meu caso, de cobrir as olheiras, né? Porque o ideal é que a gente cubra totalmente as olheiras, pra depois, então, a gente começar com os pontos de iluminação. Porque se você pega, por exemplo, uma cliente que tem bastante olheira, e aí você já vem fazendo os pontos de iluminação, o que vai acontecer é que você pode acabar acentuando essa olheira. Então, toma bastante cuidado. Deixa toda a pele uniforme. Se for necessário, você pode voltar com uma nova cobertura, por exemplo, da própria base que você usou na região da olheira, pra cobrir mais toda aquela hiperpigmentação, e depois você vai vir, então, fazendo esses pontos de iluminação, tá? E agora, eu vou voltar com a minha esponjinha, a mesma esponja, e vou vir aqui dando batidinhas pra gente fundir esse corretivo com a pele. Bom, então, aqui, nesse momento, a nossa pele ainda tá cremosa. Então, se você quer uma alta durabilidade e pigmentação dos produtos em pó, você pode vir direto com esses produtos em pó, por cima da pele que ainda tá cremosa. Isso vai te ajudar muito a você ter uma pele mais resistente. Isso é muito legal pra você, de repente, fazer em formandas, em noivas, em pessoas que têm... clientes, né, que têm essa necessidade de ter uma pele mais resistente, mais duradoura, tá? Então, eu vou aplicar aqui o contorno por cima ainda da nossa pele cremosa. Esse aqui que eu tô usando é o Choco Dream, tá? Da Bruna Tavares. Vou vir com o meu pincel favorito pro contorno, que é o A07 da Macrylan. Eu vou deixar a referência e o link onde vocês encontram esse pincel na descrição do vídeo, tá? Assim como a lista de todos os produtos usados também vai estar na descrição do vídeo. Não deixe de conferir. E vou vir aqui fazendo o contorno. Vou começar aqui do alto aqui, da ponta da minha orelha, vindo em direção aqui à boca, vindo dando batidinhas, tá? A nossa pele ainda tá cremosa, então eu não posso ficar aqui arrastando esse produto. Porque pode ser que esse produto acabe abrindo, tá? Então, eu venho com esse contorno aqui bem alto. Eu tô vindo com ele bem concentrado, tá? Depois disso tudo aqui, a gente vai conseguir tirar a intensidade disso com o nosso pó que a gente vai utilizar pra fazer a selagem da nossa pele. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em deixar os produtos aparentes, né? Na hora que sela tudo, some tudo. Porque o que que acontece, gente? A nossa pele, a pele da nossa cliente, absorve os produtos da maquiagem. Os produtos da maquiagem, quando a gente termina de aplicar, eles ficam muito mais intensos. Só que depois que a gente termina de ter uma pele, termina de fazer os olhos, termina de fazer maquiagem, esses produtos, eles vão apagando. Então, se você já começa a sua maquiagem com pouco produto, ou quase nenhum produto, e, assim, deixa tudo muito suave, quando terminar a sua maquiagem, você não vai ver mais nada mesmo, tá? Então, é importante, seja em você, em cliente, em modelo, que você sempre faça, aplique esses produtos de uma forma um pouquinho mais intensa. Eu sempre falo, é aquele cabelinho a mais que você coloca de produto, mais intensidade, mais pigmentação dos produtos. Porque depois você vai vestelando isso tudo, a pele vai absorver, então tem todo um processo, tá, na maquiagem. Por isso, gente, que eu falo, a maquiagem, ela só termina quando acaba, tá? Porque, assim, o processo da maquiagem não é um processo bonito, vocês estão vendo esse contorno meu aqui todo marcado, tá tudo muito intenso, né? Mas depois que a gente tiver com a maquiagem pronta, a gente vai, vocês vão conseguir ver isso de uma forma mais bonita, tá? Olha só, eu tô fazendo tudo aqui muito marcado, tá bom? Agora, já fiz aqui o meu contorno e agora, próximo produto, eu vou usar esse daqui da RZ Makeup, na cor 09. Esse aqui, ele é bem bronze, então eu vou pegar só um pouquinho de produto mesmo. Vou aplicar aqui mais nas maçãs. Ele é bem, bem dourado, tá? Vai ficar tudo muito intenso nesse primeiro momento. E, em seguida, eu vou vir com um iluminador. De iluminador, eu vou usar esse iluminador aqui da Boca Rosa Beauty, tá? Eu vou pegar esse daqui do meio e esse daqui da ponta mais dourada. Vou aplicar com um pincel de esfumar olhos mesmo, tá, gente? Pincel menorzinho assim. E venho aqui bem no alto das maçãs. Eu gosto de muito iluminador, né, gente? Vocês já devem ter percebido. Mas aí, você tem que ir dosando a mão. Se você ou seu cliente não gostam de muito iluminador, de muito blush, né? Você pode ir dosando aqui a mão, tá? O iluminador, gente, ele sempre vai evidenciar mais as texturas da pele, tá? Então, olha só, aqui eu tenho alguns poros, eu tenho alguns cravinhos, né? E vai, acaba que evidencia mesmo. Mas aí, você tem que ter aquele bom senso, né? E se o seu cliente tiver, assim, muita textura nessa região aqui da pele, é legal que você evite. Tipo, olha só como é que marca, né? O iluminador, ele realmente, ele evidencia essas linhas, né? Então, a gente tem que ter, é, pesar aí a mão, né? Se você, ou se o seu cliente tiver mais texturas, aí você pode usar menos iluminador. Você pode usar um pouco mais concentrado, né? Numa região, ao invés de espalhar pra tudo, tá? Aí, gente, nesse momento, muita gente acha que deu tudo errado. Que eu tô toda marcada, que eu tô toda iluminada. Mas calma, tá, gente? A gente tem uma solução, a gente tem uma saída pra isso tudo, tá? Então, olha só, vou vir aqui agora selando o meu rosto. E eu vou usar hoje o pó 03 da Playboy. Gente, eu sou apaixonada com esse pó. Inclusive, tem review completo dele aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês passarem lá pra assistir, tá? E é um pó muito, muito bom. Esse daqui que eu tô usando é na cor 03. Mas eu tenho ele também aqui na cor 02, tá? Que ela é um pouquinho mais rosada e um pouquinho mais clara que a cor 03. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa daqui é a 02 e essa daqui é a 03. A 03 é mais amarelada e a 02 é mais rosadinha, tá? Eu vou usar a 02 abaixo dos olhos, somente abaixo dos olhos. E o 03 eu vou usar por todo o meu rosto, tá? Então, eu só tô tirando aqui os excessos, os acúmulos de produto que ficou aqui abaixo dos olhos. Vou começar a selar aqui com a mesma esponjinha. Pegar um pouquinho de produto e encaixa aqui abaixo dos olhos. Beleza? E agora com o pó 03, também da Playboy, eu venho selando aqui o restante do rosto. E agora com o pincelão, pincelão de pó, eu vou selando aqui o restante do meu rosto e tirando todos os excessos de produto. E pra finalizar a nossa pele, eu vou usar esse Perfect Glow aqui da Ruby Rose. E vou esguichar por todo o meu rosto e esperar bem quietinho secar. Pra começar a fazer os olhos, eu vou usar esse corretivo aqui da Sueli Makeup. Esse daqui é na cor 02. Ela é mais clarinha que o meu tom de pele. E vou aplicar aqui, principalmente no centro da pálpebra. E, em seguida, eu vou vir com a esponjinha espalhando esse corretivo. Esse produto vai servir pra ajudar a gente na durabilidade, na pigmentação dos produtos, né? Das nossas sombras. E pra fazer os olhos de hoje, eu vou usar essa paleta aqui, que é a Color Studio da Beauty Glazed. Essa é uma paleta aqui que eu já mostrei pra vocês. Vou lembrar desse vídeo, acho que foram produtos favoritos, se não me engano. Produtos favoritos de 2020, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar com esse laranjinha aqui do meio, tá? Esse laranjinha aqui. Depois, então, eu vou esfumar com esse outro tom aqui mais clarinho, tá? Então, primeiro eu vou começar com esses tons, depois eu falo pra vocês as outras cores que a gente vai usar, tá? Então, eu vou pegar um pincel bem fofinho. Vou pegar aqui o pincel da Morphe M441. Mas esse também pode substituir pelo 136 da Dye Makeup, que seja assim, tá? Fofinho. Aí, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra alaranjada. E vou começar, então, a aplicação aqui nos meus olhos, tá? Primeiro eu vou tirar todo o excesso, o acúmulo de produto que ficou aqui. E vou começar, então, aplicando essa sombra, tá? Eu vou começar aplicando aqui no cantinho externo dos olhos. Primeiro com batidinhas, então, eu pego a sombra, dou batidinhas, vou subindo em direção ao meu côncavo, tá? Chegou no côncavo, ó, meu côncavo tá aqui. Eu vou passar ela pra cima do meu côncavo. Pra essa sombra poder aparecer, tá? Então, a primeira coisa é o pigmento. E depois eu venho trazendo essa sombra aqui pro meio do meu olho, tá? E aqui, ó, entre a sombra e a sobrancelha, eu vou deixar um espaço bem pequenininho, tá? Porque depois disso aqui a gente vai começar a esfumar já já essa sombra aqui. Agora que eu já pigmentei essa sombra, eu vou começar a esfumar. Então, eu venho trazendo aqui, ó, nas bordinhas, dando batidinhas nas bordinhas dessa sombra, pra gente conseguir esfumar, então, as bordas dessa sombra. Eu não pego mais produto no pincel, tá? Eu venho só mesmo, o que que tá aqui no meu pincel, eu posso fazer movimentos de vai e vem, eu posso fazer movimentos de batidinhas, pra gente esfumar bem isso aqui tudo. Agora, com essa outra corzinha mais clarinha, com o mesmo pincel ainda, tô ainda com o mesmo pincel, eu vou pegar essa cor mais clarinha e vou começar a esfumar aqui as bordinhas, tá? Vem aplicando só nas bordas mesmo. Já venho aplicando e já esfumando. Em seguida, eu vou vir com esse outro tom aqui, ó, que ele é mais avermelhado, ó, esse daqui, tá? Mais avermelhadozinho. Vou pegar o pincel, o Morphe 514, pincel Morphe 514. Vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou começar a aplicar aqui no cantinho externo dos olhos. Primeiro eu sempre venho dando batidinhas. E depois eu começo a subir com essa sombra. E essa sombra, essa segunda sombra, ela vai ficar por dentro da primeira cor. Tá, ó, por dentro da primeira cor. E em seguida, eu venho dando batidinhas aqui nessas bordinhas. Vocês percebem que aqui eu tô fazendo mais arredondado, né? Então, a primeira cor eu levei ela mais pra fora. E essa segunda cor, eu tô trazendo ela de forma um pouco mais arredondada, tá vendo, ó? E agora, pra dar acabamento aqui nas bordas, eu vou voltar com o meu primeiro laranjinha. E vou vir aqui aliviando essas bordinhas aqui dessa cor mais escura. E agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar essa corzinha aqui, que é o marrom mais escuro, daqui da ponta. E vou vir com essa corzinha aqui, só bem no cantinho aqui mesmo, tá? Ó. Só pra gente criar um pouquinho aqui de profundidade, tá? Pros olhos. Sempre que eu quiser esfumar as bordas, eu posso voltar aqui com o pincel anterior e esfumar isso aqui também. Agora, gente, eu vou vir com a mesma paleta. Vou continuar aqui com a mesma paleta. E vou pegar esse tom aqui, ó. Esse tom aqui, ele é cintilante, tá? Ele tá do ladinho do branco. Com o pincel mais achatadinho, o pincel de aplicação de sombras, vou pegar esse produto. Vou tirar o excesso aqui, ó, do cantinho interno dos meus olhos. E vou começar a fazer a aplicação dessa sombra, ó. A aplicação dessa sombra é uma batidinha com uma arrastadinha. Chego aqui bem no cantinho interno dos olhos, ó. E agora eu volto com o pincel anterior pra gente esfumar aqui essa marcação. E aqui no cantinho externo, eu volto com um pincelzinho menor. Eu vou pegar esse iluminador facial na cor 01 da Nath Capelo. E eu vou fazer uma, como se fosse uma laminha, mas não é bem uma laminha não, tá? Eu vou pegar um pouquinho desse produto aqui na tampa dele. Vou pegar a minha bruma. Essa bruma aqui é da Ruby Rose. Vou esguichar aqui na tampa, ó. Um pouquinho da bruma aqui. E agora eu vou pegar o iluminador, vou misturar um pouquinho na bruma e vou começar a aplicar. E agora eu vou fazer já o acabamento aqui da raiz dos meus cílios. Vou pegar um pincelzinho enxanfrado assim, ó, bem pequenininho. Com aquele mesmo marrom que a gente aplicou, o marrom mais escuro. E vou vir aqui com esse marrom mais escuro só bem carimbando aqui na raiz dos meus cílios, tá? Porque aqui a gente já vai fazer um acabamento dos cílios puxiços que a gente vai colocar. Com esse mesmo marrom, eu vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar aqui abaixo dos meus cílios. E em seguida eu venho com o laranja, laranjinha aqui também na ponta do pincel. E venho aqui nos cílios inferiores também fazendo o movimento de vai e vem. Pra gente esfumar isso aqui tudo. E agora com o mesmo iluminador, eu vou pegar um pouquinho desse iluminador e vou aplicar aqui no cantinho interno dos olhos, na parte de baixo, tá? Na linha d'água eu vou aplicar esse lápis aqui, que na verdade é um lápis de sobrancelha, tá gente? Da Ruby Rose. Vou aplicar aqui na linha d'água. Ele é um marrom bem bonito. Agora eu só vou voltar aqui com o laranja, tá? Com o primeiro pincel. E vou só dar acabamento aqui nas bordinhas do nosso esfumado. Vou aproveitar esse mesmo iluminador e vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha também um pouquinho. E agora eu vou colar cílios puxiços. E eu já volto. Já colei os cílios puxiços. Eu colei um cílio assim maiorzinho, né? Pra dar aquele efeito. E eu passei nos lábios esse gloss aqui. Ele é tipo... Na verdade ele não é um gloss, tá? Ele é um batom mousse e vinil da Zanf na cor Chinoo, da linha Pérola Negra. Ele é bem nudezinho, assim, levemente amarronzado. E eu achei que combinou, né? Ficou assim bem equilibrado, né? Os olhos com os lábios. E é isso, gente. Tá finalizada a nossa maquiagem. Espero muito que você tenha gostado desse tutorial de maquiagem. E se você for reproduzir essa maquiagem, seja você ou nas suas clientes, Não deixe de me marcar no Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. É adreanabrito.makeup. Eu adoro ver as recriações, as reproduções das maquiagens que vocês fazem por lá. Não deixe de me marcar, tá bom? E a gente se vê muitíssimo em breve nos nossos próximos vídeos. Lembrando que todas as semanas nós temos vídeos novos por aqui. Temos aulões. Então fica de olho porque tem muito conteúdo bacana aqui pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ativa também aquele sininho pra você ser notificado. Daí sempre que saírem conteúdos novos, aulões novos, tutoriais novos, Você vai receber tudo aí em primeira mão. Você vai receber um plin aí pra não esquecer mais de mim e dos nossos vídeos por aqui. Então, um beijo enorme pra vocês e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho